Olá, muito boa noite pra você. O TN2 está no ar. A polícia conseguiu evitar um novo ataque à escola. Todo esse material estava na casa de um adolescente de 16 anos que planejava invadir o colégio em Cachoeiro de Itapemirim. Todo esse material foi apreendido em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Essas armas e máscaras foram encontradas na casa de um adolescente de 15 anos. Ele publicou na internet que estaria planejando um ataque à escolas da cidade. A ideia era usar armas de fogo e instalar explosivos em salas de aula. Recebemos um relatório do Ministério da Justiça, do Laboratório de Operações Cibernéticas, dando conta de que um usuário da rede social Discord tinha feito publicações de que cometeria um ataque, um atentado em uma escola. Falou de forma genérica, não falou qual seria essa escola. Imediatamente, a polícia civil iniciou as investigações, identificou esse menor de idade, residente em Cachoeiro de Itapemirim, e na data de ontem, cumprimos o mandato de busca e apreensão. Na casa, a polícia recolheu uma arma de pressão, coldre, mochila tática, arco e flecha e uma besta. Mas não foi só isso. Lá, a polícia também encontrou uma pistola que não estava registrada. Ele falou informalmente para a polícia que tudo não passava de uma brincadeira. A polícia, nesse caso, não acredita porque ele disse também que sofria bullying no ambiente escolar, de professores e alunos. Ele já passava ali por um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico. O pai dele é um atirador esportivo e na residência ali, que possuía várias armas de fogo, todas entram do cofre em tese. Ele não teria acesso, mas nunca se sabe. Um dos elementos que mais chama a atenção da polícia em toda essa história era o ambiente familiar desse adolescente. O pai dele era um atirador esportivo, acostumado a participar de competições que também estimulavam o interesse do filho por armas. Além de todas aquelas que foram apreendidas, na casa havia um verdadeiro arsenal repleto de armas registradas. Entre elas, um fuzil e uma baioneta. Durante o cumprimento da busca, verificamos um dispositivo eletrônico do menor, material fazendo referência ao nazismo. Verificamos também ali que ele possuía fotos de pessoas se mutilando e ele falou ali que sentia prazer naquilo, de ver aquelas pessoas se mutilando. Em um daqueles casos, ele disse que ele mesmo pediu para uma mulher se automutilar ali. Então ele seria o autor desse crime, que também é um crime de lesão corporal que ele está ali praticando. O rapaz também confessou que vinha pensando em praticar um ataque desde os 12 anos. Diante do risco de ocorrer uma tragédia, a polícia conseguiu agir antes que algo ruim acontecesse. Por isso, um apelo é feito aos pais. A ação foi muito bem feita, foi uma ação profícua. Nós não estamos querendo aqui incentivar esse tipo de comportamento, muito pelo contrário. Nós queremos, com essa informação, que pais, diretores de escola, professores, observem seus filhos, professoras, observem seus alunos, se sentir que está com dificuldade, está isolado. Chame ajuda, peça ajuda. Pais, peçam ajuda. Não podemos deixar que fatos como já aconteceram outrora venham a acontecer novamente. Olha, por conta da arma sem registro encontrada na residência, o pai foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo, mas pagou uma fiança de 3 mil reais e vai responder em liberdade. Continua internada a mulher esfaqueada pelo ex-marido em Feu Rosa, na Serra. Os vizinhos conseguiram evitar que ela fosse morta. Mas por que vem acontecendo tantos casos de violência contra a mulher aqui no Estado? Nós ouvimos uma especialista que dá uma luz no fim do túnel. É a mudança de comportamento. O primeiro ano de vida dessa bebê que aparece na imagem já foi marcado por uma brutalidade. Ela foi deixada pelo pai em um material de construção em Feu Rosa, na Serra, na tarde de terça-feira. Enquanto isso, Samuel Bezerra Batista, de 24 anos, voltou para casa com o objetivo de tirar a vida da esposa e mãe da criança. Com o facão, acertou a vítima com golpes na cabeça, nuca, punhos, mãos, pescoço e ombro. Os vizinhos que presenciaram a cena relataram o nível de covardia de Samuel. Eu já vi que ele estava segurando ela pelo cabelo. Ele já tinha cortado um pouco do cabelo dela, já estava no chão. E aí ele pegou e estava dando facaãozada nela. Aí foi a hora que ele levantou a cabeça dela para cima com a mão e com a outra ele ia degolar ela. Aí eu gritei com ele. Aí eu gritei com ele, ele parou, ficou me olhando. Aí eu falei, Samuel, eu vou te ajudar você, Samuel. Joga o facão para aqui, põe o facão para fora, eu quero te ajudar. Apesar da gravidade dos ferimentos, a situação da mulher de 23 anos é estável. Samuel tentou fugir, mas foi preso pela polícia militar ainda na terça. A criança foi entregue ao conselho tutelar e agora está sob os cuidados de uma tia. Uma das conselheiras que está nesse caso explicou qual vai ser o procedimento quando a mãe receber a alta. Então, nós orientamos ela para a gente poder estar fazendo os encaminhamentos para redes de proteção mesmo, com relação da criança e com relação da mãe também. Mesmo lidando diariamente com situações semelhantes, a conselheira disse ter ficado em choque com o caso. De todo o nosso atendimento, esse foi o pior para nós enquanto conselheira. Você vê uma vítima de violência ali, com sangue, com um estado de saúde muito precário, a gente ficou assim, as conselheiras, a gente ficou com o coração partido. Esse não foi o único crime que noticiamos essa semana. Contamos a história de outra jovem de 27 anos que foi estrangulada pelo marido, um funcionário público de 45 anos. A família da vítima conseguiu impedir uma fatalidade. Essa semana também mostramos um adolescente de 12 anos que fraturou a perna com o soco do próprio pai. O menino foi acertado enquanto tentava defender a mãe das agressões do pai. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou que o crime de feminicídio diminuiu no ano passado no Espírito Santo. Ainda assim, as mulheres estão sofrendo mais tentativas de violência no Estado. Especialistas no tema explicam que a atitude violenta de muitos homens parte de uma questão cultural. Ao invés de enxergarem elas como uma parceira, são consideradas por eles como uma propriedade. Essa é uma questão histórica, cultural, não é de agora, ela é milenar. Os homens sentem que as mulheres são sua propriedade. Inclusive, as mulheres eram dadas em casamento. É como um objeto que você dá, que você entrega, que você vende. O homem tem a posse desse objeto. Quando as mulheres, por algum motivo, e normalmente é motivo da violência, elas se negam a este lugar, se negam a este papel, ou elas explicitam a sua insubordinação a este poder, o poder do macho, o poder do marido, elas então são violentamente reprimidas, no sentido de que como que você, que não é nada, pode recusar a mim, que sou um homem. A professora destaca ainda que, para romper com esse ciclo, as mulheres precisam ter clareza das violências diárias que sofrem dentro de seus lares. Elas começam com pequenas agressões e pedidos de desculpa. Ninguém mata de repente. Nenhuma mulher aparece esfaqueada, aparece violentada fisicamente de repente. Esse é um processo longo. O problema é que as mulheres vão aceitando essas desculpas. Elas não percebem que esse modo de agir é um machismo estrutural. Mas é muito difícil que elas cheguem a ter consciência de que é melhor interromper um casamento do que manter uma relação abusiva, que certamente culminará em múltiplas violências. Então, gente, é preciso fazer o alerta, mudar o comportamento para que sejam evitadas novas tragédias. O Samuel Bezerra Batista foi autuado por tentativa de feminicídio e está no presídio. Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo duas carretas no sul do estado. Um dos caminhões invadiu a contramão e cruzou a pista na frente do outro. Acabou batendo. O condutor ficou preso às ferragens, foi socorrido, mas não resistiu e morreu. Choveia muito na hora do acidente. O fato aconteceu na BR-101, no trevo de Presidente Kennedy, por volta do meio-dia. Continua internada a motociclista atropelada em Vitória. Esse acidente foi um cruzamento na região da Grande São Pedro e as imagens são impressionantes. A mulher que segue na moto está na avenida principal. Ela para no sinal vermelho. Nisso, o carro que estava na transversal passa. Só que o motorista que está conduzindo o veículo atinge a mulher e ela cai da moto. O condutor do carro continua seguindo, não para e literalmente passa em cima da vítima com duas das rodas do veículo. Pessoas que presenciaram o atropelamento ficam desesperadas e tentam socorrer a mulher. Mara é colega de trabalho da vítima e viu tudo. O acidente aconteceu no cruzamento da rua José Coelho com a rodovia Serafim Derense em Nova Palestina, Vitória, às 5h20 da manhã desta terça-feira. A vítima foi identificada como Rosimeire Jordão Rodrigues, de 44 anos. Ela trabalha nesta padaria e estava chegando no trabalho quando foi atropelada. No chão, com muitas dores, falava com a colega que iria morrer. Na verdade, ela se despediu de mim ali, né? E eu pedindo ela para ter calma, que não era a hora dela, e ela estava se despedindo de mim. E eu entrei em desespero. A irmã simplesmente não acreditou no que aconteceu. Ela disse que Rosimeire havia acabado de deixá-la no serviço e que minutos depois recebeu a notícia do atropelamento. Só que falou que estava tudo tranquilo, que não era nada grave. Só que algo falava comigo que tinha acontecido alguma coisa assim. Na hora, eu liguei para o meu patrão e falei, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu sei que aconteceu alguma coisa com a minha irmã. No acidente, Rosimeire quebrou as clavículas, algumas costelas, a bacia. Teve um corte no fígado e perfuração nos pulmões. Ela segue internada em estado delicado de saúde aqui no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O sangue do fígado que estava saindo do fígado dela cessou. Isso é um bom sinal, um bom resultado. O motorista seria um jovem recém-habilitado. Ele não fugiu do local e ficou em estado de choque. Fiquei do lado dela, né? Logo o SAMU chegou também, não demorou muito, graças a Deus. Tiraram ela lá do chão, mobilizaram ela e tiraram ela. Foi uma correria muito grande. Que as pessoas possam ter prudência na hora de estar dirigindo ou pilotando. Impressionante mesmo. Olha, gente, a Polícia Militar afirmou que a motociclista disse aos militares ali no local do acidente que ela avançou o sinal vermelho e que o motorista do carro não teve culpa. O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Seis pessoas foram presas, acusadas de aplicar golpe na Caixa Econômica. Os mandados foram cumpridos pela Polícia Federal em Domingos Martins, Marichal Floriano, Vila Velha, Cariacica e também Betim, Minas Gerais. As investigações apontam que os criminosos enviavam um e-mail ao banco em nome de órgãos públicos. Com um documento falso, pediu a transferência de dinheiro. E os valores eram movimentados entre várias contas bancárias justamente para tentar dificultar a identificação de quem recebeu dinheiro. Os investigados vão responder pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa. E as penas podem chegar a 11 anos de prisão. A seguir, a casa foi destruída por um incêndio, mas a Bíblia ficou desse jeito. Olha só, os detalhes nós já voltamos. A polícia recuperou uma carga de refrigeração avaliada em mais de 3 milhões de reais. E parte do material estava numa empresa em Cariacica. A carga roubada era de aparelhos de refrigeração usados em caminhões. O roubo aconteceu na divisa de Minas com o Rio de Janeiro. Uma das máquinas foi encontrada pela polícia numa empresa no bairro Santa Cecília, em Cariacica. O representante do local disse que estava guardando e vendendo o produto a pedido de um amigo. Outra empresa também em Cariacica foi revistada. Mas o restante da carga foi encontrado às margens da rodovia S456, na zona rural de Aracruz, escondido numa plantação de eucaliptos. Bom, as investigações continuam. O homem da empresa foi ouvido e liberado. A vigilante que perdeu a casa durante o incêndio em Cariacica já começou a receber doações. A situação dela chamou atenção porque uma Bíblia foi encontrada desse jeito, após a destruição provocada pelo fogo. Em meio às cinzas, pedaços do que sobrou do incêndio se destacam. Dão sinais do que existia em cada cômodo dessa casa há menos de uma semana. A Áurea viu sua casa ser reduzida a fuligem e muita destruição no último domingo. A vigilante e o filho de 21 anos moravam no imóvel, mas não estavam no momento do incêndio. Ela conta que com muito esforço, a casa própria foi construída, cômodo por cômodo, há 20 anos em Santa Bárbara, Cariacica. Foram 20 anos e uma história de vida. Cada canto da minha casa foi feito com muito carinho, para que meus filhos tivessem um pouquinho de conforto, uma vez que foram criados por mim sozinha. E eu passava muito tempo trabalhando, então isso é muito doído, né? E uma sensação de impotência, você olhar as suas coisas estarem estourando, como o ar foi arremessado, os vidros estourando dentro de casa e cada cantinho ficou uma história que dói e dói muito. O resultado do laudo sairá nos próximos dias, mas a princípio, os bombeiros acreditam que o incêndio começou no banheiro do quarto de Áurea. Um curto circuito pode ter provocado as chamas. Mesmo sendo o cômodo mais atingido, chama a atenção a preservação dessa Bíblia. O livro estava em cima de um móvel no quarto de Áurea, que foi completamente queimado. Ela acredita que a fé preservou sua vida e de seu filho. Quando eu abri a porta, só tinha fumaça preta, eu já não conseguia entrar, me puxaram para fora, né? E, infelizmente, eu perdi tudo. Alguns vizinhos tentaram apagar com extintor, né? Mas o fogo foi consumido porque a casa inteira havia sido feita com PVC. Os bombeiros aconselharam, né? Ao vir, estavam falando com os vizinhos que os da direita e esquerda se retirassem de casa devido à botija, né? Que ninguém tentasse apagar porque o fogo já tinha tomado a casa pelo que estava se falando ao telefone. A estrutura do imóvel está completamente comprometida. A partir da próxima semana, começa a demolição da casa. A Áurea espera que o mais breve possível, com a ajuda da Solidariedade, ela consiga reconstruir o seu lar, como fez 20 anos atrás. Graças a Deus, as pessoas estão sendo muito solícidas. Meus vizinhos, o corpo de bombeiro tem muito a agradecer, porque eles foram muito, assim, essencial em tudo, no meu desespero, sabe? Estão todos também colaborando. Eu só tenho a agradecer a todo mundo. Eu não sabia, assim, dessa imensidão de solidariedade. Se você também puder ajudar, entre em contato com a Áurea. O telefone é o 999181819. Vamos mudar de assunto, gente? Tem um colchão muito fofinho aí que vai aparecer pra você. Dentro, tinham 400 quilos de maconha. Essa droga toda estava num caminhão, seria entregue em Guarapari. O motorista contou pra Polícia Rodoviária Federal que pegou a carga no Paraná, lá na cidade de Maringá, e disse que não sabia que tinha droga escondida. Durante a abordagem, ele se negou a abrir o baú, alegando que nem tinha a chave do cadeado. Essa abordagem foi na BR-101, no Rio de Janeiro. O homem de 38 anos acabou preso. A seguir, galpões revitalizados no Porto de Vitória. Você confere no retorno do TN2. Os armazéns do Porto de Vitória estão sendo reformados e devem ficar assim, ó, de cara nova. A obra deve ficar pronta em maio do ano que vem. O investimento é de 15 milhões de reais. O projeto faz parte das obrigações do Caderno de Encargos da Concessionária, que investirá aproximadamente 130 milhões de infraestrutura. A primeira fase do projeto contempla limpeza e tratamento de fachada. A gente assumiu a concessão e imediatamente a gente fez um laudo, né, de perícia, né, nos atuais equipamentos. Identificamos vários pontos críticos, né, de corrosão, trincas, né, risco, inclusive, de colapso do equipamento em alguns pontos. A cor ainda será escolhida em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura. Mas o projeto inicial prevê que os armazéns fiquem assim quando as obras forem finalizadas. O visual pretende conversar com a imagem do Palácio Anchieta. O Porto de Vitória é um modal responsável por movimentar a economia capixaba. E os cinco armazéns foram construídos entre a década de 40 e 50 justamente para servir de apoio à atividade portuária. Agora, com a reforma, eles terão novas funções que ainda estão sendo estudadas, mas podem ser utilizadas ou para atividade comercial e também cultural. Recuperação da memória afetiva, mas também é uma recuperação histórica, cultural. É um importante investimento na revitalização, no apoio à revitalização do centro da nossa capital. A capital sofreu um esvaziamento muito grande nas últimas décadas. E agora é um caminho diferente que a gente está fazendo, tá certo? Para a gente poder, de fato, dar ao centro da capital a importância que ela tem, a importância histórica, cultural, econômica. Isso dá uma virada de chave fundamental para que o centro volte a pulsar e volte a ter a força econômica, cultural, artística e a responsabilidade social do poder público e também da iniciativa privada atuando conjuntamente. A conclusão da obra está prevista para maio do ano que vem. E deve fazer parte do corredor cultural que a Prefeitura de Vitória, em conjunto com o governo do Estado, planeja para o centro da cidade. Naturalmente, a Veportes terá a oportunidade de utilizar parte desse equipamento para a atividade econômica do Porto, mas parte também no debate da utilização, poderemos também ter uma destinação cultural. A gente poder dar à população do Estado do Espírito Santo, aí não é só de Vitória, do Estado, um equipamento que seja moderno e que possa contribuir com a economia e com a cultura capixá. TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Boa noite e até amanhã. TN2 fica por aqui. 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 TN2 fica por aqui.